Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vou reproduzir mais uma maquiagem da internet e hoje é de uma pessoa especial que eu gosto muito e sou muito fã que é a Mari Maria. Pra você que não conhece essa rainha aqui, Mari Maria, ela é a rainha das sardas da internet. Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo dela se maquiando com as sardinhas todas aqui, depois ela cobre tudo e passa isso e passa aquilo e de repente PÁ! Meu Deus, que perfeição. E hoje eu vou reproduzir uma maquiagem dela. Olha, esses cachorros vão começar a latir agora. Meu Deus do céu. Inclusive eu e a Mari tem um vídeo aqui no canal, se você nunca assistiu eu vou deixar por aqui pelos cards, se você quiser assistir a gente gravou por Halloween. Então hoje eu reproduzi uma make dela. Eu escolhi fazer a maquiagem de um vídeo dela, que todo mundo inclusive fez desse vídeo, que é a make mais foda dela, assim. Daí a gente faz o quê? Ah, quer saber? Vamos pegar a mais difícil pra fazer. Pegar a mais fácil? Não, não, imagina. Pra quê que a gente quer mais fácil? Vamos pegar a mais difícil pra fazer. Então vamos ver como é que vai ficar. E eu acho que eu vou cobrir a minha sobrancelha e desenhar uma mais feminina, né? Porque essa sobrancelha aqui é muito grossa e eu acho que não vai dar muito certo não. Então eu acho que eu vou desenhar uma sobrancelha nova pra poder reproduzir a make da Mari, tá bom? Eu tô muito ansioso pra gravar esse vídeo porque é uma make bem legal, que eu tenho certeza que eu vou gostar muito de fazer. Se você já gosta da Mari Maria, das makes dela, gosta do meu canal, gosta das minhas makes também, deixa o joinha aqui pra me ajudar, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Hoje eu vou reproduzir uma make da Mari Maria. Inclusive Mari, se você estiver assistindo esse vídeo, tá super convidada a gravar mais uma collab aqui pro meu canal, entendeu? Pra gente fazer uma coisa bem doida juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos reproduzir uma make da Mari Maria. Pode soltar o vídeo aí. Bom, então vamos começar nosso rebocão de hoje. Obviamente vamos usar produtos inferiores da Mari, né? Porque a bicha é rica e a gente vai usar o que a gente tem. Então a gente começa com esse primer da NYX, tá? É o Photo Studio. A gente fala assim pra fingir que é mais rico, entendeu? Mas o bagulho chama Photo Studio. Mas a gente fala Photo Studio pra fingir que foi mais caro. Então a Mari começa com uma sobrancelha maravilhosa. O que que eu faço? Eu tive que cobrir minha sobrancelha e desenhar outra pra deixar mais feminino o olho. Então eu cobri a minha sobrancelha e desenhei outra. Delimitei igual a Mari. Aí a Mari vem com um pó bronzer ao invés de sombra. E já falando pra vocês que ela usou só um pó bronzer e o meu era da MAC ainda. Só que não deu muito certo não. Achei que ficou muito clarinho. Então eu reforcei um pouco com sombra marrom. Pra você ver que até o pó bronzer da Mari já tomba o meu pó bronzer, entendeu? Então a gente passou um pouquinho de sombra só pra dar uma... Entendeu? Só pra dar uma aquecida no produto. Agora ela vem cortando o olho aqui fazendo um... Cortando não, né? Que linda. Ela não pegou a faca e cortou. Ela vem com esse corretivinho aqui. Ela pegou um branco. Eu tô pegando o mais claro mesmo que eu tinha porque eu não tinha branco. Mas a gente se vira com o que tem. Que é o que tá tendo hoje. E aí a gente passa esse corretivo e depois passa uma sombra dourada por cima. Eu juro pra vocês que eu posso ter uma sensação de sombra dourada aí. Só que não tá aparecendo direito no vídeo. E depois eu pego ali o pincel e esfumo ali o cantinho pra não ficar nada marcado. E vocês podem ver que a Mari vai ficar maravilhosa. Tá? Só a Mari. E eu vou ficar maquiado só. É o que tem pra hoje, né? Ó, tá ficando bom, hein? Bom, depois eu vou pegar o Glitter Primer da NYX, né? Óbvio que a Mari não usou isso, né? Mas eu vou usar o Glitter Primer da NYX que é pra fixar o glitter que ela vai passar. Só que o Glitter Primer da NYX é realmente muito bom. E ele fixa muito bom. E também o Glitter que eu peguei é um Glitter Dourado da NYX, que eu também gostei bastante. E vou aplicando ali na pálpebra móvel. Vamos lá que tá dando certo, hein, pessoal? Por enquanto tá tudo ok aqui. Ai, meu Deus. Depois a Mari vem com um delineador. Ela disse que o dela não ficou bom, né? Então, posso confessar pra você, querida, que eu arrasei nesse delineador sim. Viu? E é baratinho. A louca que eles... Bom, depois ela vem com essa sombra preta. Eu não sei porquê, Mari. O que você tá fazendo isso? Quem convidou essa sombra preta, Jesus? Ah, e aí você passa essa sombra preta no cantinho. Que é o desafio, né? Que é a sombra preta. Eu nunca usei, não. Nossa... Enfim, passa essa sombra preta e esfuma, né? Satanás, chamado sombra preta. Que serve pra acabar com a vida da pessoa. Depois você passa um pouquinho de máscara em seus cílios. Maraviciosos. Depois você pega esses cílios da Kylie Jenner super caro, que custou 10 reais na barraquinha. Mentira. É original, eu juro. Primeira vez que a gente compra um negócio caro e a gente fala que é da barraquinha. Pobre é uma desgraça mesmo, né, gente? Ai, meu Deus. Bom, a Mari não fez isso na maquiagem dela, mas eu tive que fazer porque eu tenho barba. Eu estou com barba e não consegui tirar a minha barba a fundo. Porque eu tinha tirado a minha barba um dia antes. Se eu passasse a gilete de novo nesse dia, meu rosto ia ficar muito machucado. Então, ficou um pouquinho assim, sabe? Com a cara suja. Mas a gente vai tentar esconder isso com maquiagem. Na verdade, a gente não vai conseguir, né? Que eu já assisti esse vídeo e sei que não vai cobrir tudo até o final do vídeo. Eu vou ficar uma mulher barbada. Mas não liguem para isso, tá? Bom, depois a Mari vem passando o corretivo. Esse que eu estou passando é da NYX. E eu estou passando esse corretivo aqui, ó. Suando. Porque estava no meu último finalzinho do corretivo. Assim, eu terminei de passar isso aí do rosto e acabou o corretivo. Não sobrou nada. Você vê o nível da pessoa, né, de maquiagem. Viu? Enfim, mas conseguiu, deu certo. Depois eu venho com esse da Criolan. Tá? Que é o mais caro que a gente consegue ter ultimamente. Brincadeira, viu, gente? É, na verdade não é brincadeira não. A gente só fala que é brincadeira para dar um migué, né? Enfim, a gente vai vindo com esse corretivo mais escuro. Depois eu venho com esse pincelzinho esfumando. Mas eu vou falar para você que esse esfumado demorou, viu? Esfuma, esfuma, esfuma. Fiquei praticamente um dia inteiro só esfumando essa cara de tanto produto que tinha. Você precisava ver, menina. Nossa senhora, eu tive que fazer uma pausa para o almoço. Para poder resistir o tempo que eu fiquei esfumando essa cara. Jesus Cristo. Depois eu venho com um pó selando. Não sei se deu muito certo esse pó não. Porque eu acho que ficou muito carregado. Mas eu sei lá como é que ficou. Se ficou bom ou não. É, ficou ok. Ficou ok. Bom, a Mari, ela vem com um delineador debaixo do olho aqui. Só que eu não consegui não, gente. Que isso eu acho que deu uma agonia. Eu achei que meu olho ia ficar tudo preto. Então eu passei um lápis mesmo, que é o jumbo da NYX. E depois vim esfumando com um pincelzinho com marrom. Depois eu passo o iluminadorzinho, né? Bem básico, igual o da Mari. Faz nunca a diferença que ela ficou perfeita e eu não. Depois ela passa um lápis na boca, contorna. E passa um batom nude. Assim, tirando essa barba, fiquei uma princesona, viu, querido? Fiquei uma Mari travesti princesa. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, eu acho que eu consegui fazer a make da Mari Maria. Eu não sei. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que eu consegui? Vocês acham que eu não consegui? E outra coisa que eu quero saber. Que eu tô muito bonita, falar sério. Com quem vocês acham que eu estou parecendo? É muita beleza, né, gente? Vocês estão chocados, ó. Deixem aqui nos comentários com quem, com quem, sei lá, que eu tô parecendo. Não sei se eu tô parecendo com alguém. Eu não acho que eu tô parecendo com ninguém. Mas vocês sempre ficam falando, ah, tá parecendo com fulaninha. Então deixem aqui nos comentários. E me fala quem que é que eu tô parecendo. Que eu quero saber. Com quem que eu tô parecendo hoje. Que eu sou uma pessoa que cada dia é uma pessoa. Vocês já repararam isso? Como é que eu tô bonita, eu tô, né, meninas? Bom, então se você gostou dessa maquiagem, gostou desse vídeo. Não se esquece de deixar o joinha. Porque me ajuda bastante. Então deixa aqui, por favor. Deixem o seu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Pra você ver minhas próximas transformações. E minhas próximas maquiagens. Porque aqui nesse canal sempre tem transformações novas. Então é isso. Mari, eu espero que você tenha gostado da make. Ai, eu acho que eu fiquei muito bonita, gente. Ai, eu tenho muita cara de Patrícia. Hoje o meu nome vai ser Patrícia. Porque eu tô com muita cara de Patrícia. Então é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo, viu? Beijo da Patrícia. Fui. E aí, gente. E aí